Amigo colorado, seja muito bem-vindo ao canal. Parece que existe uma possibilidade, através de investidores, do setravante Borré vir parar no internacional. Eu não sei se é um bom negócio. Sinceramente, já fiz um vídeo falando sobre isso. Futebol é momento. Assim como falei do Soares, vale aqui para o Inter. O Soares tem 36 anos, quase 2 milhões de reais por mês. Nem um clube da Europa se interessou pelo Soares. Nem um clube grande do futebol sul-americano se interessou pelo Soares. Mas o Soares esperou até os 48 do segundo tempo. Quando não apareceu mais nada, aí assinou com o Grêmio. E o Grêmio, desesperado em dar uma resposta ao torcedor, se o Soares pedisse 3 milhões de reais, o Grêmio pagaria os 3 milhões de reais para não passar vergonha perante o seu torcedor. Assim como aconteceu lá no passado, quando o Ronaldinho Gaúcho desconversou, o Assis desconversou, fez ali o acerto com o Grêmio. E no outro dia o Ronaldinho estava no Flamengo. Então, o Grêmio, para não passar vergonha, se o Soares pedisse 3 milhões de reais, o Grêmio pagaria para o presidente não ficar manchado com o seu torcedor e o Grêmio não ser motivo de chacota na internet. Então, eles pagariam o que o Soares pedisse. A verdade é que o Soares ia ir para o Grêmio porque não apareceu outro clube interessado. Então, é isso aí. No caso do Borré, eu tenho que ser justo. Eu sei que muitos colorados não vão gostar do que eu estou dizendo aqui, mas parem para pensar. O Borré é um caminhão de dinheiro, tá? 60 milhões de reais para trazer o Borré. O salário dele ficará por volta de quase 2 milhões de reais aqui no Inter. Sendo que lá na Europa ele é terceiro reserva. Vamos pensar friamente. O cara é terceiro reserva do Frankfurt, ele virar para cá ganhando uma babilônia de dinheiro. Uma babilônia de dinheiro. Sendo que está vindo em baixa. Assim como o Soares, ele está vindo em baixa. Ah, é um grande, isso é travante. Tá, tudo bem. E o momento dele, como é que está o momento? Não está favorável. Então, ele não. É que os caras, é o seguinte, os caras querem ganhar sempre, quando eles estão no auge, eles querem ganhar sempre o mesmo salário de quando estão no auge. No futebol, às vezes tem os altos, assim como na vida, altos e baixos. Então, eu não sei se o Inter deve realmente, claro, investidores, né? 60 milhões de reais, mais um salário de 2 milhões de reais por mês para um jogador que está em decadência na Europa. Também não acredito. Eu não estou conseguindo acreditar que... E acho que o Borré, com esse salário aí, poderia trazer dois jogadores, um volante afirmado e um outro 10. E um outro 10. Assim, um jogador criativo. Cuejar. Sou muito mais a vinda do Cuejar porque eu não acredito, sinceramente, que virá o Cuejar e virá o Arangues. Esse Arangues, nem quero que pise aqui no Beira Rio, nem quero. Esse aproveitador já está em final de carreira lá, já está embaixo esse Arangues e quer ganhar um milhão aqui. Torcedor colorado, se puder ir no Twitter e mandar esse cara caminhar, que vai. Esse é um baita do mercenário. Esse Arangues é um baita do mercenário aproveitador. Está embaixo lá e quer estar fazendo doce lá usando o Inter. Não devemos aceitar mais esse cara aqui. Então, como é que você vai trazer um jogador que lá na Europa ele está em... Ele está em... Decadência. Ele está em baixa. Se ele estivesse no auge, ele não era terceiro reserva. Vamos ser bem sinceros. Ninguém está falando isso. O Inter está trazendo o terceiro reserva do Frankfurt. Tem que ser levado em consideração. Ah, é o Borré do River. É o Borré do River. Mas, o Borré do River, aí, bom, um milhão, dois milhões, também não sei se valia tudo isso, tá? O Borré do River, não sei se valia dois milhões. Mas, é que eu não sou muito, sabe? É que hoje, qualquer jogador bom, puf, é superestimado. É um baita jogador. Mas, pelo momento que está vivendo, meu amigo, eu acho que o Inter deveria investir aí todas as suas forças no Cuejar e mais um volante. eu acho que esse é o caminho, investir no meio campo. Se o Luca não serve, se o alemão não serve, o Pedro Henrique não serve, então, eu não sei o que nós estávamos fazendo lá na segunda colocação do Brasileirão. Só é porque o alemão não custou os olhos da cara e deu resposta. Pedro Henrique deu resposta. O Luca, se der confiança, vai dar resposta. É sempre, é a santo de casa, não resolve. São bons jogadores e são jogadores que não desistem das jogadas. São jogadores brigadores. Borré custará dois milhões por mês. Está vindo em baixa. Se ele estivesse em alta, vamos ser bem honestos aqui, assim como eu falei que o Soares está vindo em decadência para o Grêmio, Borré também, se vier para o Inter, está vindo em decadência porque nenhum clube da Europa quer. Doa quem doer, essa é a verdade. Então, eu acho que não vale a pena pagar dois milhões de reais por um Borré que é terceiro reserva no Frankfurt. Se você pensa igual, pensa diferente, deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like que me ajuda muito, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Um forte abraço.